Oi pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, eu vou mostrar para vocês um artigo. Esse artigo se chama High Performance Evolutionary Computation with Tensor-Based Acceleration, isto é, computação evolucionária de alta performance com aceleração baseada em tensores, e é escrito por Jonathan Klosko, que é o responsável pelo Livebook do LX, o criador do Livebook, não é só o responsável, outras pessoas trabalham com ele hoje em dia. Mateusz Benecki, Gregor Swixlow, Jacek Dajja e Wojciech Turek. Esse aqui, se não me engano, é um professor dessa universidade aqui em Krakow, Krakow, na Polônia, a AGH, University of Science and Technology, Universidade de Ciência e Tecnologia, AGH, em Krakow, na Polônia. Então vamos para o resumo. Métodos de otimização, incluindo algoritmos evolucionários, precisam aumentar a eficiência para resolver problemas mais e mais complexos no período de tempo mais curto. Bem, de certa forma, qualquer coisa hoje em dia precisa ser mais rápida. Dificilmente alguém chega para um sistema e diz, Ah, eu quero que seja mais lento. Alguém falou isso, acho que foi o dono da Amazon. Além de tuning the structure, sim, mas talvez o que eles queriam dizer é que isso aqui é mais relevante para esse tipo de problema, né? Problemas com algoritmos evolucionários. Além de fazer o tuning, não sei como traduzir tuning, melhorar a performance. Além de melhorar a performance da estrutura desses algoritmos, ou talvez além de melhorar a estrutura desses algoritmos e adaptá-los ao problema em questão, a melhor forma de acelerar a computação é introduzindo mais paralelismos. Mais paralelismo. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que esse artigo foi publicado em uma conferência bem importante chamada Genetic and Evolutionary Computation Conference. É uma conferência com um bom H-index lá nas métricas do Google. Usando aceleradores, assim, neste artigo, nós... Isso aqui eu acho que é importante para quem está fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, PCC... Veja, são cinco autores e eles escrevem nós. Eles não escrevem foi proposto nesse artigo, não. Nós propomos. Isso é o bom... É como se faz boa ciência. Nós propomos um método para expressar computações evolucionárias, baseadas no modelo computacional de tensores. A abordagem apresentada permite aceleração de hardware cross-platform, em diferentes plataformas, em CPUs, GPUs e TPUs. Eu entendo muito pouco de hardware, eu sei alguma coisa de... Assim, eu sei que o LX, né, ele está usando o NX, permite que você use GPU, mas eu não sei a Graphics Processing Units, né? Eu acho que é uma unidade de processamento especializada para gráficos e eu acho que... Será que é TPU? Será que TPU é ProTensor? Não sei. Para validar o novo método, nós contribuímos... Então, nós oferecemos aqui um framework, um arcabouço, evolucionário, extensível, aberto, com suporte para a execução acelerada, distribuída em ambientes heterogêneos. Finalmente, nós demonstramos os resultados dos testes conduzidos, que confirmam a eficiência da abordagem proposta, também em comparação com outros frameworks existentes. Então, vejam, só por esse resumo aqui, dá para ver que eles fizeram o dever de casa, então eles propuseram alguma coisa, compararam com outros e demonstraram os resultados. Então, vai estar tudo aqui neste artigo. Então, aqui tem a introdução. Então, geralmente na introdução da gente faz o... Por exemplo, eu não sou uma pessoa dessa área, então, provavelmente, talvez seja até muito avançado para mim isso aqui. Mas, olha, a primeira pergunta que eu tive ali é o que é que é TPU? Então, aqui na introdução, eles falaram sobre... eles disseram que é TPU, será que eles falaram que é GPU antes? Vamos ler a introdução, né? Eu não garanto que eu vou conseguir ler todo o artigo, mas eu vou ler pelo menos a introdução. É um artigo de apenas, entre aspas, nove páginas. São nove páginas em coluna dupla, que eu acho que, geralmente, é uma coisa que não ajuda muito para ler no computador, mas com a tela de tamanho razoável, estou aqui com a tela 19 polegadas, eu consigo ler. Então, vamos à leitura. Melhorar a eficiência dos algoritmos de otimização é um objetivo principal dos pesquisadores e praticantes trabalhando no domínio. Isto é, nesse domínio de algoritmos de otimização. Há, presumivelmente, duas abordagens principais nesta área ampla. Desenvolver algoritmos e melhorar a sua performance de execução. Então, você tanto trabalha com novos algoritmos, cria novos algoritmos, quanto pega os algoritmos que já existem e melhora a performance deles. Aí, eles estão dizendo aqui que a primeira abordagem, que é desenvolver novos algoritmos, recebe muito mais atenção devido à necessidade de investigar métodos dedicados a tipos específicos de problemas. A segunda abordagem, que pode fornecer resultados mais gerais, é o foco deste artigo. Então, eles não vão fornecer ou criar um novo algoritmo, eles vão apenas tentar melhorar a performance de algoritmos que já existem. A história recente do desenvolvimento de hardware de computação fortemente influencia a pesquisa na performance de execução de algoritmos. As limitações das capacidades de computação de processadores únicos direcionaram o trabalho na direção de múltiplos núcleos e múltiplos nós de computação, trabalhando numa tarefa comum. Então, aquilo que para quem é da comunidade de LX já sabe, que tem aquele texto que o Valin, várias pessoas costumam falar, there is no free lunch, sobre a questão de você, hoje em dia, com os novos processadores, você precisa, para melhorar o desempenho, ou você vai ter múltiplos núcleos, várias CPUs no mesmo processador, ou você tem vários computadores trabalhando numa mesma tarefa, para ter um melhor desempenho. E, obviamente, se você vai ter isso, você tem que ter um jeito de dividir bem as tarefas, de forma que não fique, por exemplo, ah, eu tenho oito núcleos, oito GPUs, mas só uma está trabalhando, o Valin fala isso, né? Ah, se eu estou fazendo uma coisa no meu computador, e eu vejo que eu tenho oito núcleos, e só um está trabalhando, tem alguma coisa errada com esse programa que eu estou rodando aqui. Ele deveria estar dividindo a tarefa igualmente, ou o mais igualmente possível, entre os oito núcleos. Indo além de um processador, ir além de um processador, de um único processador multicore, sim, deixa eu ler a frase toda, depois eu tenho que traduzir. Going beyond a single multicore processor in the domain of evolutionary computing impôs a challenge due to the character of the computation. Ir além de um processador, que você pode ter um único computador, com um único processador, e esse processador ter vários núcleos. Isso, no domínio da computação evolucionária, ir além disso é um desafio devido à característica da computação. O ganho de performance pode ser desperdiçado pela comunicação repetitiva, intensiva e pela sincronização. Então, óbvio, se você vai ter vários computadores trabalhando no mesmo tarefa, eles vão ter que se comunicar e vai se perder tempo nessa comunicação entre os vários computadores. Continuando. Um dos métodos bem-sucedidos para distribuir otimização evolucionária supõe o processamento paralelo de populações separadas. Então, ele cita aqui o 2 e o 9. Nunca ouvi falar desse artigo, também não, mas veja, já existe trabalho nessa linha. Só que assume o processamento paralelo de populações separadas. Que, porém, impõe o problema da multipopulação. Não, impõe a abordagem da multipopulação. Não sei o que é isso aqui. Nos anos recentes, a busca por performance de computação foca fortemente em usar aceleradores dedicados. no domínio de Machine Learning o uso de GPGPUs GPGPUs. Está certo isso? Está certo, né? Não sei o que é que é. É interessante, eles colocam GPGPU. Eles não explicam o que é que é, mas eles colocam um artigo. No domínio de Machine Learning o uso de GPGPUs é bem estabelecido e considerado natural. Ah, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso abrir aqui e perguntar para o Google o que é um GPGPU. um dado de processamento gráfico de propósito geral. General Purpose. Ok, então não é uma GPU para uma tarefa específica, é uma GPU de propósito geral. Mas eles podiam ter colocado aqui a sigla, né? Eu acho. Ah, não sei, talvez o público aqui não precise disso. O uso de GPGPUs é bem estabelecido e considerado natural. A comunidade de computação evolucionária também reconhece a possibilidade de melhorar a performance de algoritmos usando GPGPUs. Referência 18. Uma coisa que eu não gosto aqui é que eu não eu não tenho um botão aqui de back e voltar. Onde é que eu estava aqui? o que será discutido em detalhe na próxima sessão. Então ele vai discutir esse uso da GPGPUs. As abordagens existentes focam em expressar um algoritmo selecionado numa forma adequada para a execução de uma GPU. Para o melhor do nosso conhecimento há apenas uma ferramenta de propósito geral, o framework é Zé. Ah, uma dica que eu posso dar para vocês aqui é assim, eu vou abrir uma outra aba e eu vou deixar aqui só nas referências. Então ele falou da 15 aqui. 15 é esse artigo aqui, 2010. O problema aqui é que eu não consigo tenho que sair, sempre eu tenho que voltar para a tela cheia aqui. que fornece meios para definir vários tipos de computações evolucionárias e traduz seus elementos para execução baseada em GPU. Então já existe um framework antigo já, você dá o algoritmo e ele traduz para execução baseada em GPU. Neste artigo, nós, lembrando aqui do nós, nós propomos uma abordagem diferente para o problema de computações evolucionárias acelerar... Não, o problema de acelerar computações evolucionárias usando hardware moderno. Em vez de definir ou compilar os algoritmos para execução baseada em GPU, nós propomos expressar a computação numa forma baseada em tensores. Tensor é um tipo de vetor, né? Deixa eu ver se... o que é a tensor? Tensor. Em matemática, a tensor é um algebraic object que descreve a multilinear relationship entre sets de algebraic objetos relacionados a um vector space. Podem ser arrays multidimensionais mapas multilineares é um pouco mais. Eu sempre via como arrays multidimensionais, mas é um pouco mais do que isso. Então, onde é que a gente estava mesmo? nós propomos expressar a computação de uma forma baseada em tensores. Esta abstração permite a execução eficiente em diferentes tipos de aceleradores, incluindo GPUs e TPUs modernos, que eu nem sabia que existiam TPUs. Vamos lá para o Google novamente. Que é que é um TPU. AI acelerador integratório do Google. Você pode comprar uma. Some models are commercially available. Pode. Mas eu acho que você pode usar também pagando para Google, né? Quem souber melhor disso pode explicar aí embaixo nos comentários, mas eu realmente não conheço. Também permite a otimização baixo nível de código para o hardware disponível, que aumenta a flexibilidade da solução. A abordagem baseada em sensores proposta aqui nesse artigo tem sido implementada na forma de um framework para computação evolucionária eficiente. O framework Meow lembra gato, né? Já que eu acho que tem um desenho animado chamado Meow esse aqui. Vou deixar o link na descrição, mas eu me lembro que eu assisti isso muitos anos atrás, olha, de 1981, curtinho, oito minutos, desenhado por Marcos Magalhães, sobre um gato que, não vou dar spoiler, mas é um gato que quer beber uma coisa bem específica, bem interessante, então, na verdade, o Meow framework é um workbench, uma caixa de ferramentas, eu não lembro como é que é um workbench, não, é uma mesa, né? É isso aqui, é uma mesa de trabalho para você fazer, uma mesa de oficina, então, ele, ele faz otimização evolucionária multipopulação, Meow framework, ele é implementado em LX, veja que isso aqui é considerado só um detalhe, está aqui no, normalmente, quando você fala de uma linguagem de programação num artigo, você simplesmente coloca aqui o 1, e, quer dizer, uma nota de rodapé e o link para o site da linguagem, por quê? Porque não é considerado um trabalho científico, né? É uma ferramenta que você usa, como você poderia estar usando o Excel, etc, mas algumas, eu sei que tem algumas linguagens desenvolvidas por acadêmicos que eles dizem, olha, cita, ao invés de citar o site da linguagem, cita esse artigo aqui onde eu descrevo a linguagem, tem gente que cita, ah, tem gente que cita um livro, cita aquele livro Programming Elixir, do David Toll, mas se você entrar lá no Google Scholar e você buscar por Programming Elixir, do David Thomas, olha, ele tem 41 citações, e algumas são de artigos que citam o livro para falar sobre a linguagem, normal. Então, continuando, então, é implementado em Elixir, é construído por cima de uma biblioteca numérica, que deve ser o Enx, que usa um compilador otimizador para álgebra linear. Este framework, o MIAO, e aí a gente pode abrir aqui a página do MIAO, e aí eu vejo um problema, né? Esse artigo está sendo publicado agora em 2022. Se isso aqui for um trabalho de longo prazo, talvez em alguns anos isso aqui esteja... Olha, começou em 2021, que foi provavelmente quando eles submeteram um artigo. vamos ver aqui... Olha, já tem issues aqui, de 2021 mesmo. Cadê o... Contribuidores são só esses dois aqui. Então, olha, veja o... Daqueles cinco autores, só dois aparentemente colocaram a mão na massa. Ah, o... Veja aqui, o... O comitê mais recente foi de julho de 2022. Março, fevereiro... Não é algo muito ativo, mas... A minha questão é que talvez... É... É... Que a gente não tenha... É... A data aqui do evento foi em julho de 2022. Então, isso quer dizer aqui que... É... Essa aqui é a versão na época que aconteceu o congresso. Mas é isso. Também qualquer pessoa, se alguém quiser ver a versão da época que aconteceu o congresso, é só vir aqui e pegar, né? Mas eu não sei se ele tem... Como é que fala? Branches. É... Tem dois branches aqui. Aqui. Que eles falam aqui, que é um trabalho em andamento. Mesmo após a apresentação do artigo. Você pode definir o algoritmo num... Único script. Então, eles estão usando aqui o mix install, né? Então, isso aqui é um arquivo que você simplesmente... Roda. Será que eu consigo... Eu acho que não, né? Se eu fizer... Isso aqui... É... Olha, eu preciso primeiro instalar. Ou será que isso é o que instala? O que eu estou vendo aqui... Não. É, eu acho que isso aqui instala. Então, vamos ver qual é o nome do... Do arquivo que eles chamam. Example.exs. Esse cachorro latindo aí. É só o computador reclamando. Então, criei o arquivo example.exs E vou rodar elixir.example.exs Talvez aqui não vá rodar nada Porque eu não tenho o GPU, nada Esse aqui é um computador bem simples Um Core i5 Mas... Você pode definir o algoritmo Que algoritmo aqui? Não sei. Não é a minha área Mas olha, ele está dizendo aqui, ó É pra sair alguma coisa nessa linha Aqui no meu não está Mas você tem mais outros exemplos Para iterar em diferentes versões Precisa... Ó Para iterar Sobre diferentes versões do seu algoritmo De uma forma mais interativa Nós recomendamos usar Livebook Para uma introdução rápida Você pode... Olha que legal Então, eles... Eles têm um Livebook aqui Prontinho pra você brincar com ele Eu tenho um Livebook Mas eu não lembro a senha Deixa eu ver como é que está aqui Não, ele está aqui ainda No negócio do download Ah, beleza, ó Eu posso simplesmente copiar esse link aqui Clicar em importar Aí eu posso ficar avaliando as coisas Vai demorar Pelo jeito vai demorar Então, continuando Vamos continuar a leitura Mas o fato é Existe... Eles citam o LX E citam a ferramenta O framework, né? É construído Por cima do... Ah, eu falei que Eu achava Que isso aqui Era feito usando o NX E está aqui o NX O NX E o XLA Então, ele de fato Usa o NX E o XLA Deixa eu aproximar um pouco mais aqui Talvez ajude Me ajude a entender Ajude vocês A entenderem Construído assim Então, o framework fornece Um conjunto de operadores Pré-definidos e problemas Junto com o API Para definir novos problemas E algoritmos Também apoia Ou suporta A distribuição de computações Entre vários aceleradores Ou nodes de computação É disponível como Um software Open Source Então, não viu como é que está aqui Um pequinho ainda E aqui Ué O que aconteceu? Engraçado Eu só queria pegar aqui E rodar Isso aqui Não, agora deu certo Aqui Não, não deu certo Não, está ainda baixando Mas eu não queria voltar Então, aqui Novamente uma lição Para quem estuda Metodologia de pesquisa Está fazendo mestrado Doutorado TCC Seguinte Coloque as contribuições Principais do seu artigo Então As principais contribuições Do trabalho atual Podem ser resumidas Da seguinte forma Um Ah, é legal também Quando itemiza, né? Coloca os números Um Propor Um método Para definir Computações evolucionárias Usando o modelo De tensores Dois Implementar Um Framework De alta performance Para computações Evolucionárias Três Avaliar A abordagem Baseada em tensores Contra Os métodos Existentes Baseados em CPU E GPU Veja Aqui eles não falam mais GP-GPU Só GPU Quatro Fornecer para a comunidade De Alixir O Primeiro Framework De computação Evolucionária Versátil Então eles pensaram Também na comunidade De Alixir Aqui Coisa que Para mim Essa Pessoal Dessa conferência O público Dessa conferência Aqui Gecko Não está nem aí Eles Não é um pessoal De Alixir Difícil Talvez eles tenham sido O primeiro artigo Na história Dessa conferência Com Alixir Alguma coisa implementada Alixir Mas eles colocaram Isso aqui também Como uma contribuição Então É Eu acho que eu não vou conseguir Ir ler isso aqui mais Porque aí justamente Entra em uma área Que está longe De ser a minha Então Computação Evolucionária De alta performance Então eles estão Fazendo um resumo De várias coisas Da literatura Aqui Aqui Eu acho que Essa é a contribuição Não Não Aqui olha Eles introduzem Os tensores E discutem Sua importância Crescente Nas computações Numéricas E depois Propõe E depois propõe Uma abordagem Baseada em Tensores Para Expressar Algoritmos Evolucionários E discutir Desafios Possíveis Então aqui Eles falam Da computação Baseada em Tensores Então eu acho Assim Dificilmente Alguém que não Conhece como eu Vai conseguir entender A partir Somente dessa leitura Vai ter que Clicar aqui Nos links Procurar Outras fontes Para poder entender De fato O que é Que eles estão Falando aqui Aqui olha Ah é legal Eles pelo menos Colocaram aqui Uma operação De exemplo Como Uma computação De tensores Então aqui As matrizes Multidimensionais O Bruce Tate Ele fez um vídeo Bem básico Assim Dessa questão De tensores Não sei se está Já no canal Da Groxio O que foi assim Eles fizeram Gravaram Aí a Meg Ia editar Não sei se ela Finalizou Eu sei que ela Me mandou O bruto Assim Eu disse Ah perdi Cai alguma coisa Que não pude Aí ela disse Ah tomei o vídeo Mas E aí eu vi Gostei muito Mas eu não sei Se chegou A entrar no canal Da Groxio Deixa eu procurar Aqui até Para quem não sabe O que é Groxio E para quem não Não conhece O canal da Groxio Obviamente A Groxio É uma empresa Que dá cursos Então Boa parte Do conteúdo Deles Não vai estar No canal Aqui eles Estão falando Livebook Talvez seja Esse aqui Esse aqui é o vídeo 1 do livebook Não Acho que não é esse não Esse aqui parece ser um vídeo É não Esse aqui é Cenários Deixa eu ver Aqui nos vídeos Liveview Liveview Enex Aqui Eles tem Ele tem um curso Completo de Enex Ah eu acho Que foi esse aqui Mas o que é Melhor aqui Aparecem vários Outros vídeos De Enex Aqui Então Veja Tem o 2 O 5 O 7 O 10 Quer dizer Se você quiser Todos eles Você vai ter que Assinar A Groxio Que não é Não é tão caro Assim Eu sou suspeito Porque eu gosto Muito do Do Bruce Da Meg Mas Olha que legal Isso aqui Ah não Achei que a imagem Já estava aqui Como é que eles Colocaram essa imagem Aqui Vamos ver aqui Não Eles colocaram Junto com Olha agora Tem um botão Para inserir imagem No Livebook Não sabia Link E a imagem Eles simplesmente Pegaram da Wikipédia Terminou de rodar Aqui E Ele está aqui Dizendo stop Isso está muito estranho Como assim Eu clico em Evaluate Ele está esperando O anterior Terminar Isso Não sei Não vou ter tempo Para ver isso Agora Mas aqui Ele está falando De Operação de exemplo Com uma computação De tesouros Desafios E Apresenta O framework Meow Meow É um framework De programação Então Um aspecto importante Foi Dar uma forma Como sendo Uma API Extensível User friendly E intuitiva Olha Durante a nossa pesquisa Nós descobrimos A biblioteca Para algoritmos Evolucionários Em Python Que modela Os algoritmos Como pipelines De operações Essa abordagem Levou Leva A código Altamente declarativo E faz O algoritmo O fluxo Do algoritmo Auto evidenced Em oposição A escondê-lo Por trás De uma Black box Configurável Então vejam Eles já estão entrando Em outras coisas Relacionadas A machine learning Aqui Uma implementação Enx Da função HasTrigging Eu não conheço Essa função HasTrigging E aqui Parece ser Aquele exemplo Que eles colocaram Aqui no Ó Terminou Terminou aqui De rodar Vamos comparar O resultado Aqui Até que foi O meu Deu 7 segundos Uma população 4 segundos Mais rápido 5 mil gerações Best indivíduo Como assim O resultado Deu diferente Não Novamente Não entendo Disso Não sei Por que O meu Resultado Que é Esse tensor Aqui Genoma Deu diferente Deu fitness Mas eu acho Que o Bruce Fala disso Nos vídeos Dele Vai mudando De acordo Com Você roda Uma Duas Três vezes E Fica diferente Aqui Olha O livebook Se eu clicar Aqui em Evaluate Ele coloca Skilled Porque ele Tá dizendo Que tem que Rodar tudo Que tá Antes Pra chegar Aqui E aqui Isso aqui Foi abortado Por que Foi abortado Não sei Talvez Porque Seja Muita Coisa Pro Essa Minha Conta Gratuita Do Fly.io Pode ser Mas enfim Eu vou deixar Esses links Todos Aqui Menos Esse aqui Que esse aqui É o meu link Pessoal Mas Isso aqui Eu vou deixar Isso aqui Eu vou deixar Isso aqui Também Isso aqui Não precisa Isso aqui Também Não precisa E eu vou deixar O link Pro Curta-metragemial Pro que é Um tensor Pro que é Um ATPU E esse E o link Pro artigo Que eu acho Que Ah Eu tenho quase Certeza Que eu vi Isso Ele tá Aberto Então eles Hum Será que Tá É aqui Free Access Então Ou todos Os eventos Dessa conferência São free access Que não é Uma coisa comum Ou eles Pagaram Pra ter Especificamente Esse artigo Como free access Mas antes De terminar Vamos então A ideia Aqui De Muitas vezes A ideia De você ler Um artigo Científico É ter uma Ideia geral E ver Vale a pena Me aprofundar Nisso Pra mim Especificamente Eu acho Que no momento Não vale Mas Pra quem Estiver assistindo Talvez Talvez Vale Então Vamos voltar Onde a gente Tava Aqui É bastante Conteúdo Eles colocaram Aqui o Exemplo Falaram Sobre as Características Do framework E as Limitações Você nunca Deve Em pesquisa Esconder As limitações Distribuição Das computações Avaliação De performance Então Não basta Também Somente Fazer um Negócio Maravilhoso E não Comparar Com alguma Coisa Ou não Avaliar Nem tudo Dá pra Comparar Mas Algumas Coisas Você pode Fazer E Colocar Pra especialistas Avaliarem Então Vamos ver Aqui O O gráfico O Mial Ele compara O Mial Que é Esse aqui Ó O tempo De execução Do Mial É mais lento Que Outros Né Ah não Esse vermelho Aqui Também É o Mial Foi mais rápido Que O Easea E que O Leap Usando GPU E XLA Mas também A comparação É meio Injusta Porque aqui Eles usam GPU E esses aqui É somente CPU Num Pi Mas eles Fizeram A comparação Em ambos Os problemas A pior E a Performance Menos estável Foi fornecida Pelo Framework Mial Com Otimização Desabilitada O que é Um Compartamento Esperado Ok Infelizmente Nós falhamos Em comparar Os resultados Acelerados Por GPU Com o framework Easea No supercomputador O Easea A implementação Easea Roda adequadamente Em CPUs E porém Depois de configurar O Easea Para GPU A otimização Retornou Valores Incorretos Negativos Teria que ler Isso aqui Melhor Para entender As comparações Vamos então As conclusões Algoritmos Algoritmos Evolucionários Servem como Uma técnica efetiva Para resolver Problemas de otimização A medida que A complexidade Do problema Cresce Se torna Essencial Garantir Uma computação Escalável E eficiente Desafios similares Têm sido considerados No domínio De machine learning E levaram Ao desenvolvimento De soluções Altamente Performáticas O modelo Tensor Fornece Uma abstração Poderosa Para computação Numérica E tem sido O cornerstone Como é que eu traduzo Cornerstone Agradecer sempre Ao Manuel Valério Que Indicou aqui Ele fala que o DeepL tem Resultados melhores Que o Google Translate Eu não sei se foi Só ele que falou Ele falou também Então Pedra angular Olha aqui Que nome bonito Isso tem sido Tem sido A pedra angular Dessas soluções Neste artigo Nós Está repetindo Apresentamos Como um modelo Tensores Pode ser aplicado Para algoritmos Evolucionários Além disso Para validar Essa ideia Nós desenvolvemos Um novo Framework Evolucionário Então Nós verificamos Sua viabilidade Testando e comparando Sua performance Contra outros Frameworks Populares A avaliação Revelou que A aplicar A abordagem Proposta Permite Ganhos Substanciais De performance Trabalho futuro Nessa área Será obviamente Focado em expressar Mais algoritmos No modelo Tensores Além disso Estamos planejando Investigar a possibilidade De fornecer Modelos de distribuição Outros que Aqueles baseados Em populações Múltiplas A pesquisa Neste artigo Foi apoiada Pelo Governo Polonês É isso pessoal Então Todos os links Vão estar Na descrição Se você Tem interesse Em LX E em Machine Learning Está aí um artigo Que você deve ler Um abraço a todos Até a próxima